Eu vou te buscar até te encontrar Rolou até um Juninho, o Axé ali Foi coisa de doido, né? E teremos também videoaula da Unção Celestial hoje Então continue ligadinhos aí Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa programação E fique ligado porque vai ter surpresa pra vocês É isso mesmo, né, Ken? A gente vai ter uma surpresinha que a gente fez aí no meio do programa E fique ligado porque Deus vai abençoar a sua vida Eu vou te buscar até te encontrar Entra no ar agora o momento das notícias No dia 25 de maio será realizado God Global Authority Day O dia da evangelização No dia 25 de maio os cristãos do mundo inteiro Estarão levando o amor de Jesus aos quatro cantos do planeta Seja nas ruas, nos hospitais, nas prisões, nas casas, escolas, campos Ninguém ficará sem ouvir o amor de Jesus João 17, 21 fala sobre o mundo Crer que Jesus foi enviado E que isso acontecerá quando nós nos tornamos um No Brasil, os líderes como Silas Malafaia Marcio Paladão Apóstolo Rina Nelson Júnior Eu escolhi esperar David Kila, Nales e outros apoiam a participação Neste dia, milhões de cristãos em todo o mundo Estarão levando o amor de Jesus aos quatro cantos do planeta Seja nas ruas, hospitais, campos, prisões, casas e escolas Ninguém ficará sem ouvir o amor de Jesus Não importa quão experiente você seja Todos podem continuar aprendendo e melhorar Comece a preparar a sua igreja, seu grupo ou célula É assim próprio Para este dia especial de evangelização Não é difícil, todos podem aprender como falar com alguém E como levá-los a Jesus E é isso aí galera, nós estamos então neste dia especial Dia da evangelização E você que pode, vai para as ruas, vai para os hospitais Vamos pregar a palavra de Deus Vamos evangelizar, vamos ganhar aí a sua família, seus amigos para Jesus Neste dia especial Lembrando que aqui em Rio Preto, lá na Praça Rui Barbosa Teremos um evento a partir das cinco horas da tarde Sobre esse dia da evangelização Então você que é aqui da cidade, da região Vamos lá, vamos participar juntos Que será um dia muito abençoado E também você que está assistindo o nosso programa pelo Youtube Compartilhe, faça a sua parte aí Evangelizando para nós juntos e unidos Ganharmos vidas para o reino de Deus Não é isso mesmo amor? É muito bom mesmo Juninho Nossa, fazer a obra para o Senhor Jesus É verdade E também, depois passar o dia 25, o sábado Mas se as pessoas também quiserem continuar evangelizando Fazendo aí a obra de Deus Pregando a palavra para todo mundo Isso aí é algo que é essencial para um cristão A gente estar aí evangelizando Levando a palavra de Deus Levando o amor de Deus para as vidas Porque esse é o nosso papel aqui na Terra Pregar a palavra de Deus Pregar o evangelho da salvação E ganhar vidas para o reino de Deus E aproveitando essa deixa Eu queria falar para vocês aqui do nosso projeto 10 milhões de vidas para o Senhor Jesus Não é verdade amor? É um projeto abençoado que nós temos aqui Na Rede Luz da Vida Aqui no Ministério Luz da Vida É um projeto que o meu pai Os meus pais, o apóstolo Luiz Nakagal A bispa Raquel Nakagal É um projeto que eles fundaram E a gente está já Antigamente era um milhão de vidas para Jesus Só que a gente já alcançou essa meta Nossa, já passamos faz tempo É verdade amor Então a gente está muito feliz Com essa meta alcançada Mas nós gostaríamos que todos nós juntos Vocês que estão nos assistindo Se reunissem para participar desse projeto De 10 milhões de vidas para o Senhor Jesus E estar aí unidos com a gente Realmente nesse projeto Nessa batalha, nessa luta Para que realmente nós possamos evangelizar O maior número de pessoas possíveis Não é verdade Jordan? E já lembrando aí que hoje é o dia 25 O dia da evangelização Vai você aí para o hospital Para as casas Vai em algum lugar aí evangelizar Chame alguém aí para ir para a sua igreja Faça a diferença Vamos fazer a obra de Deus Vamos nos unir nós evangélicos E fazer a obra de Deus Não é meu amor? Isso mesmo, Júlio Infelizmente a gente sabe Que o nosso tempo nessa terra é muito pequeno A gente está muito próximo do arrebatamento Então vamos unir as nossas forças E trabalhar para o Senhor verdadeiramente Arregaçar as mangas E ganhar o maior número de vidas Para o Senhor Jesus possível Então nesse dia especial Dia 25 Vamos fazer a obra de Deus Não só dia 25 Mas principalmente no dia da evangelização Para a gente mostrar Que nós evangélicos temos força E que nós representamos algo especial Que nós representamos realmente Deus Nós representamos Jesus Então vamos fazer a nossa parte A equipe MK Music recebeu a cantora Aline Barros Para conferir os detalhes do DVD extraordinário Amor de Deus Que será gravado ao vivo nos próximos meses O projeto está em fase de produção E tem participações de profissionais Renomados como Rogério Vieira Que ficará responsável pelo áudio do DVD Além do produtor Também estava presente A presidente da gravadora Infelizmente de Oliveira E a diretora artística Marina de Oliveira As imagens que serão exibidas durante o show Já foram fotografadas E as expectativas para este evento São as melhores Uma vez que o repertório do CD extraordinário Amor de Deus Fez grande sucesso no Brasil Lançamento em 2011 O álbum foi um dos mais vendidos Da carreira da Aline Barros Foi com ele que a Aline Barros conquistou O Grammy Latino de 2011 Na categoria Melhor Álbum de Música Cristã Na Língua Portuguesa Então Juninho e né Jonathan Uma música que eu acho super linda É Ressuscita-me Que fez bastante sucesso Tem vários cantores famosos Cantando inclusive o Lázaro Que veio aqui na nossa igreja É verdade E cantou Deu uma palhinha lá Foi muito legal É verdade A música fala lá Que Lázaro ouveu a sua voz O próprio cantor Lázaro Cantou aqui Você ouveu a minha música Eu ouveu a minha música Então é algo muito interessante A gente vê realmente o brilho de Deus A unção de Deus Através dos louvores Das músicas da cantora Aline Barros Que é uma bênção de Deus Uma verdadeira adoradora do Senhor Que realmente vem conquistando Um público muito grande De vidas Vem ganhando muitas vidas pra Jesus E tem um trabalho muito lindo né amor Nossa e o legal né Que os cantores né Foi levando a música também Verdade É cantando E tem uma letra muito bonita Nossa muito linda Não é Jonathan É verdade Que Deus tem levado também A cantora Aline Barros Em várias emissoras muito grandes E o nome do Senhor tem sido glorificado Graças a Deus né Então é que a gente vê que existem pessoas Que realmente Deus vem usando De uma forma diferente O próprio cantor Lázaro Vem arrastando multidões Nossa é verdade né Encheu a igreja Encheu o nosso templo aqui Foi uma bênção muito grande Rolou até o Juninho de Jesus lá né E fique ligado Daqui a pouco a gente vai por aqui né Juninho É verdade Imagina eu Com essa carinha linda que eu tenho Tocando o axé Então vocês vão ver Ficou muito legal Realmente eu gostei muito Do Lázaro Ele participou Aqui da Rede Luz da Vida Algumas horas antes dele entrar no palco Ele fez um programa ao vivo aqui Com os meus pais Com a aposta e com a bispa E realmente eu gostei muito Do que ele falou Gostei muito da humildade dele Realmente ele é uma pessoa Que está sendo usada por Deus É um canal de bênçãos Está evangelizando muitas vidas Para Jesus E é um cara muito humilde né A gente teve a oportunidade O perdão está no Youtube né Isso está no Youtube também Programa Luz da Vida Programa Luz da Vida Exatamente né Então é aí que a gente vê Deus colocando armas Aqui na terra Para evangelizar Para pregar a palavra dele E levar para os quatro cantos do mundo As vezes onde um pastor não vai As vezes onde aquele missionário Aquele pastor não chega para pegar Esses cantores são usados Para ir lá e pregar A palavra do Senhor Urgando vidas Não é verdade amor? Isso também os DVDs né Que bom né Exatamente os materiais né Que nem ele falou Que na maior parte das vezes As pessoas que aceitaram Jesus Foi através do DVD né Do DVD né Isso que eu achei algo Muito interessante né Nossa Que Deus tenha usado Muitos cantores Aline Barros Oficina G3 Lázaro Algo PG Shake na Rap E muitos aí por aí né Assim como Aline Barros né É E é uma ótima referência No meio evangélico Já ganhou vários Grêmio latino Que é um prêmio Na verdade é o maior prêmio Da música né E a gente fica feliz De ter pessoas de Deus Pessoas evangélicas lá Representando a palavra de Deus Fazendo diferença né Fazendo diferença Verdadeiramente né amor Fazendo diferença lá no meio né E logo logo Ela está aqui no Tempo Luz da Vida Não é verdade? É isso mesmo E já vamos encerrando O quadro das notícias E tem uma surpresa Sério? É Que eu e John Preparamos né Hoje quem vai ser entrevistado Vai ser o Juninho na regal Ai meu Deus do céu Lá vem Lá vem bomba Já vamos para o quadro Da entrevista Entrevista? Então vambora então Vambora Agora estamos entrando No momento da entrevista Agora que é muito especial né Vamos entrevistar agora O Juninho na Cagala Ai meu Deus do céu A entrevista surpresa É Pegando o Juninho aqui De surpresa aqui né Porque tenho certeza né As pessoas que acompanham o Juninho No Facebook né Acho que tem uma curiosidade assim Para saber essa coisinha Sobre o Juninho né Eu tenho certeza Que isso aí é a armação da Cagala Viu gente Tenho certeza que é a armação dela Ó O Juninho me ajudou Ih meu Deus do céu Mas vamos lá Vamos lá Estamos preparados Manda ver Pergunta aí Então a primeira Qual que é a sua música favorita? Ai meu Deus Música favorita Pô não tem uma música favorita meu amor São várias músicas favoritas eu tenho né Na verdade são estilos favoritos né Os estilos que eu mais gosto de tocar De ouvir É o Heavy Metal e o Metal Progressivo Esses são os meus estilos favoritos Então as músicas que tem esse estilo Encorpado nelas São as que eu mais gosto de ouvir Qual foi o início da sua carreira? Olha o início da minha carreira Eu acho que foi o primeiro vídeo Que eu mandei pro YouTube né Que foi se eu não me engano Em 2009 Em 2009 que eu mandei o primeiro vídeo pro YouTube né E eu não imaginava que ia ter essa repercussão Que está tendo né Que teve E hoje já são quase 500 mil acessos pelo YouTube Graças a Deus Então eu acho que lá foi o início de tudo Nossa muito legal né Dion É muito legal Então Quais são os seus objetivos para o seu futuro? Ah um dos meus objetivos é Casar com a minha princesa linda né Uma família abençoada E viver né Pregando a palavra de Deus Ganhando vidas através do meu louvor Através realmente do meu trabalho Das músicas, dos hinos E fazer a obra de Deus Acho que nós já estamos fazendo isso né Nós estamos Já estamos no caminho né meu amor O John tocando bateria Eu tocando teclado Eu tentando tocar guitarra né Só tá no caminho aí É Fala um pouco do seu trabalho Então O meu trabalho Eu sou um guitarrista Cantor Agora Diretor de televisão Apresentador de televisão Só que no meio musical O meu trabalho O CD que eu lancei O The Power of Prayer É um CD que ele tem Músicas cantadas E músicas instrumentais Eu fiz uma mistureba lá Nossa ficou bem estilo hein Ficou legal pra caramba né amor Aham E é uma mistura de metal progressivo Com heavy metal Com rock and roll mais tranquilo E Graças a Deus A repercussão dele tem sido grande As pessoas tem gostado muito Do trabalho né Isso Pra mim é uma coisa Que me deixa muito feliz Deus ter me dado esse dom É Pra mim alcançar vidas Pra que as vidas Sejam tocadas através do meu trabalho Tem muitas vidas que É Entra em contato comigo E fala Juninho Eu assisti um vídeo teu E eu gostei muito do teu trabalho Tem outras que É Às vezes naqueles vídeos Não Caminando em paz com Deus mesmo Fala Juninho Eu assisti o vídeo teu Eu tô chorando até agora cara Eu falo Nossa Mas É Deus mesmo né Agindo através da minha vida E isso me deixa muito feliz Aham É Que conselho você dá Para as pessoas que estão iniciando a carreira agora Olha o conselho mais forte que eu dou É a pessoa realmente ter dedicação Se dedicar no que faz Não importa com o que seja Mas no caso de uma carreira musical O mais importante de tudo é isso Se dedicar Estudar E Realmente colocar seus planos ali Na carreira musical Pra Tentar cada vez crescer mais E nunca achar Que já é alguma coisa Porque quando você achar que você já é alguma coisa Você para de estudar Para de treinar Para de se dedicar E fica parado no mesmo lugar Agora enquanto você achar que você não é nada Você só vai crescendo Crescendo e crescendo Crescendo Cada vez mais E Também o mais importante Colocar a sua carreira E a sua vida Na mão de Deus E se empenhar bastante Exatamente Se esforçar Se empenhar E isso é necessário Vai pelo esforço da pessoa Exatamente Já falando em esforço Estudar Se dedicar Quantas horas você já chegou a estudar Assim Guitar Essa é uma pergunta que O meu irmão já sabe a resposta já Né Porque o meu quarto é do lado do dedo E direto eu Meu Deus Abaixa seu som aí Abaixa seu som aí Mentira Mentira Eu não falo isso não Ele é meu irmão legal Graças a Deus né Ele nunca reclamou do meu som Só de vez em quando É O som dele é bem pior que o meu Só que Eu já cheguei a estudar Quando eu tinha tempo Cerca de 10 11 horas por dia Um pouquinho né Eu sou só um chiquinho Só um pouquinho né Só 10 horas Cerca de 10 horas por dia E muita gente fala Mas você é louco Juninho Pra que tudo isso Mas não tem A resposta que eu dou é a seguinte Pô eu amo o que eu faço Eu amo Quando você gosta né Exatamente Eu amo estar com a meditar E na verdade O que acontece E também respondendo A sua pergunta anterior Do segredo Da dica que eu dou Pra tentar começar É você amar O que você faz Amar o seu instrumento Porque O interessante É quando você faz O seu estudo Não ser uma rotina Mas quando você Transforma o seu estudo Em prazer É porque você está Se você sente prazer De estudar Você vai estar lá Estudar o máximo De horas possíveis E assim você só Tende a evoluir Cada vez mais É quando você gosta De uma coisa né Correr atrás Batalhar Exatamente E cerca de 10 11 horas por dia Quais são as suas Influências musicais? Olha Tem Tem bastante Influência musical Só que as principais A primeira É o Juninho Afran Que é um guitarrista Que ele é Influência musical De pessoa O cara é gente Fina pra caramba Eu já tive a oportunidade De tocar com ele De estar junto com ele E o cara é gente Boa pra caramba Outra é o Steve Vai Que é um guitarrista Que eu admiro muito também E o John Petrute Nossa Três influências Super Fortes né Quais são os seus Equipamentos atuais? Olha No momento Eu sou a Endorse Da Fire Endorse da Boss E da Handscase No caso de pedais Por enquanto Eu estou usando Um Ultimate Distortion Da Fire Dois Overdrives Da Fire E um Power Booster Da Fire Uma fonte Power Bridge De 18 volts Mas daqui a pouco Vai ter mais um pedal No meu set O novo Phaser Da Fire Eu estou usando A Boss GT100 Pedaleira muito show Top de linha Coisa linda E também As cases signature Que eu estou terminando De desenvolver A gente está terminando De desenvolver junto Ali com o pessoal Da Handscase Que logo estará a venda Em todo o Brasil E de guitarra Eu estou usando Uma J1 Com captadores da EMG Uma Les Paul Japonesa Que tem uns captadores Brutais lá E também De vez em quando Eu pego a impressada Do meu irmão A Mentes Lá que salvou Minha vida No workshop Com o Juninho Quebrou a corda Na minha guitarra Se não tivesse A guitarra lá Eu ia estar perdido Depois Quem não percebeu E olha no vídeo Que ele troca Coisa de doido Coisa de doido E também O meu amplificador É um Bughera 6262 O cabeçote De 120 watts Valvulado Com um gabinete Bughera também De 4x12 Nossa Ela é bem pequenininha De chiquinha Tipo Quase do meu tamanho O John tem pé ainda Ele é grande Assim Se você pudesse escolher Um músico Pra você tocar Quem seria? Tirando O Juninho e a Fran Porque ele já tocou Ele já realizou esse sonho Só que Se eu pudesse Escolher um músico Pra tocar Seria Acho que o Steve Vai Ele é um cara Que eu admiro muito A musicalidade dele E o cara é Muito bom Nossa o som dele Ele é Maravilhoso Maravilhoso O cara toca demais E tem cara De ser gente boa pra caramba Quando você está Assim Tocando em guitarra Está no carro No bar Na carro O que você gosta De ouvir Então Eu gosto muito De ouvir Aquilo que Eu respondi Lá na primeira pergunta Que é mais um heavy metal Um metal progressivo É uma coisa que me atrai Bastante É uma coisa que me deixa Bem envolvido Aqueles detalhes de guitarra De bateria Que eu também Gosto muito Será que você também Deve gostar muito Fica lá os três Curtindo É a segunda pergunta Que eu já sei É verdade Então é mais o heavy metal E o metal progressivo mesmo Então Juninho Quando assim Você está de boa Assim Não está tocando guitarra Não está no show Fazendo workshop O que você gosta de fazer? Por favor Essa você também já sabe Né Linda Eu gosto muito De passear Com a minha princesa Com a minha família Tirando isso Eu gosto bastante De estar na igreja Ouvir a palavra de Deus De ler a Bíblia E também De estar com a minha família Eu acho que isso é É o que eu mais gosto De fazer Na verdade É o que eu mais faço Porque eu não faço Muita coisa Além de música Só que Quando eu não estou Com música Eu estou sempre Com a minha família Com a minha princesa Com o meu pró Né irmão? É isso mesmo O que é necessário Assim Para ser um guitarrista? Bom Para ser um guitarrista Basta você ter uma guitarra E saber tocar qualquer nota Né? Para ser um guitarrista A ponto Fazer a diferença É necessário Estudo Dedicação Se empenhar mesmo Você amar o seu instrumento E dar o seu melhor Amor Fala para o pessoal Aí de casa Eu tenho certeza Que está todo mundo Com curiosidade Quantos anos Você começou a tocar guitarra? Eu acho que foi Na barriga da minha mãe Eu preparei Uma foto aí Coloca aí atrás Que foto boa essa aí Mas agora Sendo sincero Guitarra Eu comecei a tocar Com os meus 11 anos Hoje eu tenho 17 Um cara de 30 Só que eu toco Há 6 anos de guitarra Mais ou menos Bateria Eu toco desde os 3 anos Eu nem andava Já estava lá Batucando tudo Batucando a cabeça do pai A barriga da mãe Batucando a parede Batucando os pratos Prato de comer mesmo Daí Violão eu toco desde os 11 Baixo eu toco desde os 12 Teclado eu toco desde os 13 Eu sou meio que mil e uma utilidades No quesito música Nossa, tudo, né? Eu sou do Bombril Legal Mas é isso aí Tem mais perguntas? Acabou 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 Quadro de entrevista Vocês me pegaram de surpresa hoje, hein? Então, né? Eu já estava bolando aí, né? É, legal Mas vocês se preparam Que vocês vão ser vítimas também Vocês vão ver Mas então é isso aí, galera Hoje me pegaram de surpresa, né? E este foi o quadro das entrevistas de hoje Acho que os pessoal gostaram, né? De saber, porque acho que é a circuncidade Saber sobre o Janinho, né? Eu mesmo gostei muito dessa entrevista Gostei das perguntas, né? E eu espero que vocês tenham gostado Mas continue ligado aí Que tem muita coisa boa ainda pra vocês E é isso aí, galera Vocês estão assistindo o programa Jovens Adoradores E na videoaula de hoje Teremos a música A música Unção Celestial A minha música Unção Celestial Que foi a mais votada Lá no Facebook Na enquete Falando nisso Pode entrar lá Juninho Nakagawa Oficial Já temos mais uma enquete nova Pra vocês estarem votando E dessa vez De mais uma das músicas novas Do Oficina G3 A videoaula da Água Viva Foi um sucesso E a galera está pedindo Juninho, manda mais Manda mais do Oficina G3 Então já tem mais músicas lá Pra vocês estarem votando, ok? Então entra lá no Facebook Juninho Nakagawa Oficial E vote Então, vamos para a videoaula Exemplo Exemplo 2 Exemplo 3 Exemplo 4 Exemplo 5 Exemplo 5 Exemplo 6 Exemplo 7 Exemplo 5 Exemplo 6 Exemplo 6 Exemplo 6 Exemplo 8 Exemplo 9 Exemplo 9 Exemplo 10 Exemplo 11 Exemplo 12 Exemplo 13 Exemplo 14 Exemplo 15 Exemplo 16 Exemplo 16 Exemplo 17 Exemplo 17 Exemplo 17 Exemplo 17 Exemplo 18 Exemplo 17 Exzzarella Exemplos 75 Ex Odysseo Expected Exemplo 18 Exemplo 18 Ex rolls in fact Exemplates 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 Exemplo 18. E é isso aí galera. Vocês acabaram de assistir a videoaula aqui no programa Jovens Adoradores. E entra lá no meu Facebook, já tem mais uma enquete rolando. Volta lá, vai ser uma boa música nova do Oficio G3. Você já pode estar gostando. Eu gostaria de agradecer aos meus patrocinadores, a Fire Custom Shop, a Hand Space e a Boss. E semana que vem tem mais, mas continue ligado no programa Jovens Adoradores, que tem muita coisa boa rolando aí ainda, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. O conselho de Paulo a Timóteo também é apropriado a nós. Precisamos fugir dos lugares e das situações que possam nos levar à tentação, que são muitas, hein? Devemos evitar passar tempo com as pessoas que nos levarão a cair. Em vez disso, devemos permanecer ao lado de pessoas que apoiarão nosso crescimento espiritual. Esse conselho simples, ainda que difícil de seguir, em algumas situações, pode ser de grande ajuda no apoio de nosso progresso espiritual. Se não temos amigos ou atividades que apoiam nosso crescimento, precisamos nos envolver numa comunidade de pessoas piedosas e apoiadoras. Brother, a Bíblia está dizendo aqui, Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Por que fugir? Se a Bíblia diz para a gente fugir, É porque isso, os desejos, o pecado, os desejos carnais, é algo que nos persegue. E por isso a gente tem que fugir. Então, amigo, muitas vezes você está aí rodeado de pessoas ao seu redor, colocando manjares aí, colocando várias coisas para te atrair para o pecado, para te atrair para as coisas erradas, para fazer com que você caia, para fazer com que você caia na cilada do inimigo. Então, por isso a gente tem que fugir dessas tentações, fugir dessas ciladas, fugir dessas armadilhas. Aqui no versículo 26, diz assim, Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, brother, O diabo é astuto, o diabo é inteligente, o diabo ele fica lá 24 horas planejando. Ele fala, Nossa, a fraqueza do cara é aqui. Você acha que ele vai te atacar no ponto forte? Ele vai te atacar na sua fraqueza. Então, se a fraqueza do cara é ali, ele vai, arma aquela cilada, pá, deixa tudo prontinho, quando vê, olha o cara caindo. Se a fraqueza daquela pessoa é aqui em outro ponto, ele prepara a mesma coisinha. Ele vai, estuda, prepara aquela cilada, aquela armadilha e deixa pronta, preparadinha lá. Só esperando a pessoa cair. Quando a gente vê, é uma pessoa caída já. porque muitas vezes as pessoas imaginam que o diabo, ele vem todo feio, aquele dragãozão soltando fogo pela boca, aquele monte de chifre, aquelas asas feias pra caramba, mas não. Ele vem em forma de anjo, ele vem em forma de manjares. Ele não vai vir assim, pra você olhar pra ele e assustar. Ele vai vir de uma forma atrativa. Pra você olhar pra ele, se o lado chegar a brilhar. Vai vir belo, vai vir sempre aí atraente. Porque ele sabe. Como eu disse, ele é astuto, ele é inteligente, ele sabe que se ele vier horroroso na tua frente, você sai correndo e fala, misericórdia, Deus! Você sai correndo, engata uma quinta aí, e nunca mais volta no mesmo lugar, não é não? Então, ele é inteligente, ele vai preparar ciladas, vai preparar armas pra te pegar. Então, ele sempre vai te pegar na sua fraqueza, com manjales, sempre com o melhor. Por isso, a gente tem que estar atento. Porque o inimigo, ele nos tenta 24 horas por dia, ele nos tenta aí, ele tá sempre ao nosso redor, preparando ciladas, preparando realmente, alguma coisa, que vai fazer você cair. Alguma coisa que vai fazer você ter a vida destruída. Alguma coisa que vai acabar com os seus planos, acabar com os seus sonhos, acabar com a sua fé, acabar com a sua vida espiritual, acabar com a sua família. Ou seja, ele vai sempre estar ao seu redor, preparando algo pra te destruir completamente. Por quê? Ele não quer ver você feliz, alegre, com paz, uma vida espiritual forte. Ele quer te ver caído, quer te ver acabado, no fundo do poço, drogado, viciado em bebida, viciado em tantas outras coisas, prostituição. Ele quer te ver assim. E não pense que o inimigo, ele não vai te tentar porque você é crente. Você que é crente, você que está me assistindo agora, não pense que o inimigo ele não vai te tentar porque você é crente. Aqui no livro de Mateus, capítulo 4, diz assim, Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, Também está escrito, Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 8, Depois o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele disse, Tudo isso eu te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, Retire-se, Satanás, pois está escrito, Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Brother, o diabo é tão astuto que ele te pega no orgulho, ele te pega num ponto fraco, você pode ver que ele tentou até Jesus, se ele tentou até Jesus, e não foi uma vez só não, foram várias vezes. se ele tentou até Jesus, você acha que você ele não vai tentar? Se ele armou osciladas até para Jesus, você acha que ele não vai preparar algo para te destruir, algo para te derrubar, algo para roubar a sua vida espiritual, a sua santidade? Nós não devemos nos iludir a ponto de achar que quando buscarmos a Deus e nos rendermos a Ele, a nossa fé nos isolará da tentação. Na verdade, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para um prolongado cerco de tentações. Isso deve servir como um aviso de que a tentação pode surgir logo após uma grande vitória espiritual. Às vezes, Deus usa tais provações em nossas vidas para nos lembrar do quanto somos indefesos sem Ele. Brother, por quê? Juninho, por quê? Porque o inimigo muitas vezes nos tenta logo após uma grande vitória espiritual nossa. Por quê, brother? Eu conheço tantos casos de pessoas que às vezes não tinha nada, estavam sempre lutando ali com os joelhos dobrados, sempre lutando, batalhando, dizimando e lá orando, jejuando, correndo atrás da vitória, fazendo campanhas, fazendo correntes de oração, sempre lá no atendimento direto com o pastor, com o acompanhamento do pastor, sempre falando, Deus, quando eu receber a minha vitória, eu com certeza vou ajudar a Tua obra. Tem tanto caso de pessoas que muitas vezes tinham causas milionárias, causas muito grandes para serem ganhos, e quando eles não tinham nada, eles falavam, Deus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe, se o Senhor me entregar a minha vitória, eu com certeza vou abençoar muito a Tua obra. Quando eles estavam lá sem nada, eles dizimavam de tudo, eu estava lá ganhando 50 reais por mês, sempre lá com 5 reais dele de dízimo, sendo fiel, e aí o que acontece? A pessoa vai e faz um voto com Deus, Deus, se o Senhor me der isso, eu te dou aquilo. Eu conheço tantos casos, brother, de pessoas que foram abençoadas por Deus, fizeram votos com Deus, Deus fez o impossível, moveu céus e terra e abençoou essa vida, quando essa pessoa recebeu a vitória, acabou. O coração sujou, as pessoas ao redor dela começaram a falar, 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 sujar o coração, e aí na hora dessa pessoa cumprir o voto, ela fala, não, Deus não precisa disso, não, não, pra que tudo isso? Não, pra que? E aí, como eu sou filho de pastor, meu pai é apóstolo na Cagal, minha mãe é bispa, e eu sempre cresci nesse meio evangélico, a gente até sabe, no final da história, é sempre que acontece isso, a gente fala, meu Deus, dá até dó da pessoa, passa um mês, ou até menos, ou mais, não sei, dependendo do caso, depende muito do caso, essa pessoa perde tudo, perde tudo, 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 a família destruída, a felicidade, some, o dinheiro, evapora, o dinheiro evapora, e aí a pessoa, ela, fala, pô, mas isso tudo é culpa de Deus, tem tanta gente que, faz o voto com Deus, Deus cumpre a parte dele, e ela não cumpre a parte dela, e ainda assim, tem coragem de culpar Deus, por tudo o que está acontecendo com ela, tem muito caso assim, tem casos de pessoas que foram curadas de AIDS, de câncer, de doenças incuráveis, aqui, na igreja Luz da Vida, que eu conheço, eu cresci, cresci na igreja, cresci nesse meio evangélico, e a nossa igreja é uma igreja de cura, então, tem casos de pessoas que foram curadas de tantas coisas, porque estava lá buscando, buscando e orando, e a gente acompanhando, e Deus operando o milagre, fazendo campanha, passando lá o azeite consagrado, tinha a campanha da pasta de figo, que a gente fazia, há um tempo atrás, e essa pessoa, recebeu o milagre, e aí, passava um tempinho, quando a gente ligava, a pessoa sumia da igreja, passava um tempinho, a pessoa sumia, a gente ligava, essa pessoa, não vou para a igreja não, porque não sei, eu estou cansado hoje, não estou tal coisa hoje, e aí, essa pessoa, ia se afastando de Deus, se afastando, se afastando, se afastando, por quê? Porque tem muita gente, que vai na igreja, só atrás de milagre, uma gente tem que ir atrás, da palavra de Deus, atrás da mudança de vida, atrás da nossa salvação, e aí, o que acontecia, com essas pessoas? Aquele milagre, que elas recebiam, o inimigo, vinha sete vezes pior, porque elas caíam, e aí, o que acontecia? Vinha uma doença, muito pior, para essas pessoas, tanto em caso de cura, caso financeiro também, aquelas pessoas, que tinham, às vezes, portas, muito grandes, financeiras, para serem abertas, elas falavam, não, se eu receber essa porta, pastor, me ajuda aí em oração, me ajuda aí, porque se eu receber, eu vou abençoar a tua obra, eu vou abençoar a obra de Deus, eu vou abençoar a casa de Deus, e aí, tantas noites, que eu, junto com o meu irmão Jonathan, os meus pais, a gente não passa orando, 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 orando ali, pela causa daquelas vidas, e aí, Deus vai abrir a porta, e aí, chega na hora, a pessoa recebeu a benção, some, a pessoa some, e aí, o que acontece, né, eu como já, vi muitas vezes, isso acontecer, eu falo, meu Deus, tenha misericórdia das pessoas, tenha misericórdia das pessoas, Deus, passa, um mês, dois meses, uma pessoa, rastejando, no fundo do poço, o dinheiro evapora, brother, o dinheiro evapora, eu não sei o que acontece, o dinheiro evapora, e, muitas vezes, porque a pessoa, deixou de cumprir ali, o voto com Deus, aí, as coisas não saem mais, as coisas não andam mais, as coisas não saem mais do lugar, a pessoa começa a afundar, 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 e tudo que vai fazer, não dá certo, mas por quê? Porque o inimigo, ele vem, quando essa pessoa recebe uma grande vitória, o inimigo, ele vem, e ele coloca laços, coloca, realmente, pessoas, para ficarem tentando ela, sujar nossa mente, sujar nosso coração, e aí, o orgulho bate, nessas pessoas, elas acabam caindo, então, brother, a gente tem que sempre estar, orando, a gente sempre tem que estar, firmado na palavra do Senhor, porque ela, é a nossa salvação, só assim, que a gente vai ter, uma vida boa, uma vida abençoada, uma família abençoada, uma vida financeira, abençoada, brother, Deus, ele é o caminho, Deus, nós somos filhos dele, e que ele quer o nosso melhor, que ele quer o nosso melhor, então, amigo, você que está me assistindo, aí agora, fique esperto, esteja sempre atento, com as ciladas, se o inimigo, prepara contra a sua vida, esteja sempre atento, com os manjares, se o inimigo, prepara para a sua vida, esteja sempre orando, sempre jejuando, porque ele luta, contra a sua salvação, e contra a sua alma, 24 horas por dia, entendeu brother, então, se você está, um tempo aí parado, parou de orar, parou de ler a Bíblia, volte a orar, volte a ler a Bíblia, volte a jejuar, volte a louvar, na sua igreja, volte a buscar o Espírito Santo, porque é só assim, que a gente está livre disso, não livre, só assim, que a gente está preparado, e armado, com escudo, contra as tentações do inimigo, só assim, que a gente pode resistir, às tentações do inimigo, entendeu brother, então, firme, a sua vida, na palavra de Deus, firme a sua vida, no Senhor Jesus, que eu tenho certeza, que tudo aquilo, que era para dar errado, vai dar certo, que tudo aquilo, que o inimigo preparou, contra a tua vida, já era, quando Deus está no controle, meu irmão, pode levantar o inferno, contra você, que nada acontece, quando Deus está na sua vida, pode levantar o inferno, e todos os demônios, contra você, que nada acontece, entendeu brother, então firme, a sua vida, nos caminhos do Senhor, os seus joelhos, orando, jejuando, entendeu brother, firme a sua vida, nos caminhos do Senhor, se você está fraco, vá, na igreja, se fortaleça, peça para Deus, Deus me renova, Deus renova, a minha espiritualidade, Deus renova a minha vida, e se você ainda não conhece, Jesus, se você ainda não conhece, esse Deus, que eu estou pregando, procura uma igreja, procura uma igreja, te falar, pastor, eu assisti a televisão, o programa Jovens Adoradores, e eu fiquei interessado, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer esse Deus, que o Juninho tanto falou, vai lá, que eu tenho certeza, que a sua vida, a sua história vai mudar, amém? Então essa, foi a palavra de hoje, e eu espero que todos vocês, tenham sido abençoados, por Deus. até te encontrar, até te encontrar. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal